Música Pessoal, hoje esse vídeo que eu estou fazendo aqui é de apoio de vocês para a divulgação de um projeto de lei, na verdade é uma consulta pública que está sendo feita, é um projeto de lei que vai, digamos, punir as pessoas que divulgam fake news. Eu acho isso muito importante porque hoje você tem esse tipo de prática, que não é nada legal, questão da divulgação de notícias falsas pela internet, e eu acho super interessante a gente fazer a nossa parte como cidadão, votando nesse projeto. O meu voto é para o sim, eu acho que sim, a divulgação de fake news deve ser encarada como uma coisa nociva à sociedade, passível de punição, portanto. Então eu vi que quando começou a votação estava perdendo, ou seja, tinha mais gente votando por não transformar em crime a divulgação de fake news do que para transformar em crime, e agora a gente teve uma virada, então eu vou deixar o link da votação na descrição do vídeo, e vou mostrar para vocês aqui, basta você entrar lá nesse link que eu vou deixar aí, tal e cidadania, e como é que funciona isso? Estou pedindo que vocês votem no caso a favor, né, para transformar no caso, só na prática da divulgação de fake news, como crime. Então como que a gente vem? A gente vem aqui, tá? Vai aparecer, você deseja confirmar seu voto? Como sim, dá o confirmar, ele diz que é necessário autenticar, para autenticar seria no caso provar que você existe, óbvio, senão você teria robôs, né, fazendo esse tipo de votação, criar uma coisa justa, então você vai dar um ok aqui, e eu, por exemplo, vou utilizar o próprio Facebook, tá? Como ferramenta de autenticação. Então eu vou continuar com o Felipe, tá? Bem-vindo Felipe Brandão, desejo se eu confirmar seu voto como sim, quero confirmar, e aí, como eu já havia votado, ele disse aqui, ó, já existe um voto registrado sobre essa matéria, mas aí, no caso de vocês, né, se vocês não votaram ainda, ele vai dar votação realizada com sucesso, né? Então, até o presente momento a gente tem aqui 12.677 votos para o sim, e 3.000 votos para o não, tá? Por incrível que pareça, tem 3.000 pessoas que não concordam em transformar a divulgação de fake news em crime, tá? Eu acho que sim, é uma coisa que vale a pena. Como é que a gente vê a tramitação aqui, tá? A gente clica aqui na tramitação, tá aqui o projeto de lei, é o projeto número 473 de 2017, esse é um projeto do ano passado, então, é de autoria do senador Ciro Nogueira, do PP, e a gente vem aqui para o texto inicial, é importante vocês lerem o texto, né, para entender que não se trata de censura, tá? Ele não quer censurar a divulgação de notícias, tá? Mas, sim das fake news, das notícias falsas, tá? Então, ele, a gente vê aqui que ele altera o decreto de lei número 2.848, dia 7 de dezembro de 1940, seja uma lei até antiga, o Código Penal, tá? E qual que é a proposta? Tá aqui, ó, é uma emenda, tá? A inclusão desse artigo aqui, tá? Artigo 1, acrescente-se ao decreto de lei número 2.848, dia 7 de dezembro de 1940, o seguinte artigo, que é o 287A, seria a inclusão de mais um artigo, Pena, detenção de seis meses a dois anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Ok? Então tá aí, se vocês quiserem, eu vou deixar o texto também na íntegra do artigo. E vamos lá, gente, vamos votar nisso aí, para acabar com esse negócio de divulgação de fake news pela internet, ok? Um abraço e até a próxima.